Deixa eu me dar de assunto, quem deixou pra comprar o presente depois do Natal, se deu bem. Tem loja vendendo com até 70% de desconto. E quem foi trocar o que ganhou também saiu no look, acabou aproveitando a promoção pra levar uma coisinha ou outra, baratinho. Olha aqui. A Ana mostra os looks lindos para o ano novo. A maioria deles acaba sendo vendida para clientes que vêm fazer as trocas de presentes do Natal. A gente prepara muita equipe pra receber essa cliente que veio trocar, porque é uma oportunidade de venda. O cliente saiu de casa e ele chega, ele tem mais opção, ele está menos corrido. Então é ótimo, é uma época que a loja vende muito bem. O considerado dia nacional da troca, o primeiro útil depois do Natal, foi de lojas lotadas em Goiânia, reforçando um crescimento de vendas maior do que o do ano passado, como conta a Aline, responsável pelo marketing deste shopping. Se a gente pretende manter o crescimento de vendas que vem ao longo de dezembro, em torno de 20% acima do ano anterior e de fluxo acima de 5% do que foi apresentado no último dezembro. Silvia, por exemplo, foi às compras depois do Natal pensando em encontrar preços acessíveis. Dá pra aproveitar também. Vale lembrar que, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o lojista só é obrigado a trocar um produto se ele tiver algum defeito de fabricação. Mas a maioria oferece a facilidade porque sabe que com boas ofertas e mais tempo pra dar atenção, quem entrou na loja dificilmente vai sair só com um produto como o que entrou. Jaqueta, camiseta, calça, sapato, roupa de maneira geral. E nesta semana dedicada às trocas, os lojistas também aproveitam para investir nos saldões pra acabar com o estoque que sobrou do Natal. Neste shopping, as promoções vão durar três dias, começando nesta terça-feira. E esses descontos vão até 70%. Nesta loja aqui, por exemplo, toda essa parte aqui já está em promoção. Pra quem quer, por exemplo, comprar uma camisa para o ano novo, são camisas de uma boa marca, de R$ 250,00 tá saindo por R$ 180,00. A gente já prepara isso, a gente já dá uma descansada no dia pra gente vir fazer as trocas porque sempre tem algum valor, alguma troca com um bem maior.